Pessoal, eu não sei porque não estava deixando acessar diretamente pelo atributo P1 da classe test, mas enfim, se eu estiver na classe de outro pacote e que estende a pessoa e tudo que tiver com modificador de acesso protected, eu consigo acessar diretamente dentro da minha própria classe. Tanto é que se eu colocar o Diz, aparecer o ponto, vai aparecer o CPF, data de nascimento, endereço, nome e telefone, que são todos de pessoa, mesmo pessoa estando em um outro pacote. Então, protected me permite ter acesso aos atributos de classes que eu estou herdando, ter acesso direto, obviamente. Voltando para os slides, coloquei aqui uma observação que ela é simples e poderosa, então quando você quer utilizar uma nova classe, mas já existe uma classe com boa parte daquilo que você quer, você pode herdar e adquirir o código. Então, ao fazer isso, você reusa os métodos e campos dessa classe, sem precisar reescrever tudo novamente. E a ideia é que você consiga, obviamente que aqui foi um exemplo simples, onde a gente tinha cinco campos, é fácil até eu escrever de novo a classe. Tudo bem que eu posso ter um problema de manutenção, que a hora que eu altero alguma regra de negócio, eu posso ter que sair alterando em várias classes, caso eu não realize herança. Mas tem uma outra, se a gente tiver classes realmente complexas, essa herança nos dá um ganho bom. Então, quando a gente estiver trabalhando com interface gráfica, a gente quer criar uma janelinha, mas a janela tem que ter uma determinada, sempre tem que ter uma determinada cor, um ícone específico e etc. Então, ao invés de eu simplesmente recriar a minha própria janela, perceba que aqui nesse slide eu só fiz um Extend JFrame, que é um objeto, o JFrame é essa janelinha bonitinha aqui, que vocês estão acostumados no Windows, com o botão de maximizar e etc. Então, meu próprio TestFrame, minha classe TestFrame, que eu chamei aqui, ela já herdou todos os métodos do JFrame. Então, a hora que eu dei o Set Visible, ele já renderizou a janelinha na tela, inicializou os componentes do JFrame, tudo bonitinho, como se fosse uma janela. Perceba que o código que está por trás, isso daqui é um código extremamente complexo, de minimizar, maximizar, redimensionar e etc. E aí eu posso pegar essa janela já existente e personalizá-la da forma que eu quiser, sem ter que criar a minha própria janela. Bom, eu falei para vocês, a classe que vai passar os membros para outra classe, conhecida como Superclasse, Superclasse, não falei classe básica, mas pode ser classe básica também, classe pai, classe ancestral, enfim. E quem herda é chamada de subclasse, classe filha, ou que eu não tinha colocado essa nomenclatura aqui, também classe derivada. Então, a ideia é que essa subclasse possa adicionar seus próprios campos e métodos, ou especializar métodos que já existem na superclasse. E a gente pode, sem problema algum, fazer uma hierarquia de heranças, ou seja, se eu herdei, não sou a classe aluno, tá? Aí eu herdei da classe pessoa. Vamos saber que eu tenho um aluno de IC. Com o aluno de IC, ele tem que ter lá um projeto associado, ele tem que ter um orientador e etc. Bom, o meu aluno de IC, ele tem os mesmos campos de aluno, né? Com alguns campos a mais, mas boa parte dos campos é a mesma de aluno, e boa parte dos campos de aluno são as mesmas de pessoa. Então, perceba que o aluno herdou de pessoa, pegou os campos de pessoa para ele, colocou mais alguns campos, e eu posso ter uma outra classe que vai lá e vai pegar os campos de aluno também, tá? Então, eu posso tranquilamente, no meu código, aqui na classe aluno, ter a classe aluno IC, dentro da classe aluno IC, eu posso vir aqui, colocar público por enquanto, projeto, público, string, projeto, public, supondo que o meu orientador vai ser dado para uma string, né? Orientador, tá? É, deixa eu só criar um método aqui para a gente ver, public, teste, void, teste, se eu colocar o this aqui, tá? orientador projeto, porque ela não estende de aluno, mas na hora que eu colocar o extends, aluno, vou salvar, na hora que eu coloquei o this aqui, tá? Eu já acesso o RGA, que é do aluno, já acesso o curso do aluno, e todos os demais campos que aluno também possui, porque ele herdou de outra classe. se a gente faz uma hierarquia, vamos assim dizer, de herança, sem problema algum, tá? Aqui é no slide, eu coloquei aqui o, a ideia aqui, de uma classe herdada a outra, outra classe, na verdade aqui é classe C, tá gente? Na classe B, preciso arrumar isso, desde o ano passado, eu não tinha visto isso. E a gente fala, por exemplo, aqui, no caso B, eu sei aqui, suponho que você já sei no lugar, tá herdando de B, mas isso B herdou de A, então, indiretamente, a gente viu que a nossa classe aluno em C, ela também está herdando, tá? Lá da classe A, só que eu não especifiquei, extends classe A, não especifiquei extends pessoas, mas eu, de fato, consegui adquirir os atributos, de pessoa, de maneira indireta, porque eu herdei de uma classe que herda de pessoa, tá? Então, nesse caso, a classe A, ela seria uma super classe indireta da classe C, tá? Eu consigo, eu também tenho, ou eu herdei em algum momento, os campos que vieram do A. Mas a coisa que você tem um avô que passa a herança dele para o seu pai, depois o seu pai vai passar a herança para você, enfim, você acabou herdando coisas do seu avô, supondo que o seu pai não gastou tudo, nesse meio tempo aí, ok? Bom, uma coisa que eu quero explicar para você, que está aqui, que é a questão dos métodos construtores, tá? Que essa é uma das partes um pouquinho mais chatinhas de se trabalhar com herança, tá? Vamos supor o seguinte, da forma como estava, vou apagar esse override aqui, minha, nossa senhora, como eu tenho coisa aberta aqui, a forma como estava, a gente não estava criando pessoas, nem alunos, nem nada por construtores, tá? A gente estava colocando na mão, porque a hora que eu coloquei um construtor lá na minha pessoa, ele começou a dar uma chiadinha. Então, vamos saber o porquê que ele está chiando, e como arrumar essa chiada aí, tá? Vamos lá, vou apagar todos esses sets agora, porque agora eu vou fazer tudo isso por construtor. Então, bonitão, vou lá na classe pessoa, vou chegar aqui, só para economizar, tá gente? Vamos tirar esse telefone, essa data de nascimento, que eu não vou usar, senão vou ter que ficar criando e passando o construtor para isso. Deixa eu apagar essa galera aqui de baixo. Altinsert, construtor, beleza, tem os construtores de pessoa aqui, bonitinho, vou salvar, vou lá na minha aula nova, ele está chiando, tá? Falar, pô, pessoa aqui, você precisa passar o nome, você precisa passar o CPF, você precisa passar o seu endereço. Certo? Vou apagar o aluno para não dar nenhum erro de compilação, vou executar, executar mesmo assim, ok, imprimiu os dados da pessoa, só que perceba que o meu aluno, tá? Ele está dando erro, ele está chiando, então se em algum momento eu for tentar instanciar um aluno aqui, vai dar problema, porque a própria classe aluna, ela está com erro, tá? Qual que é o erro que está dando no aluno? Vamos colocar a mozinha em cima, ó, construtor pessoa, não é o construtor de aluno, olha só, construtor pessoa, na classe pessoa, não pode ser aplicado aos determinados tipos, tá? É requerido um string, 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 ou seja, tem um construtor que passa isso, e você não está passando nada, tá? O que está acontecendo aqui? Para eu criar uma pessoa, eu só crio, pessoa, eu vim aqui no método, vim aqui no método, eu falei, ó, eu só crio pessoa, certo? Se tiver três informações da pessoa, o nome, o cpf, o endereço, essa é a regra básica, certo? Até então eu podia criar pessoa sem construtor, mas na hora que eu coloquei o construtor, eu falei, agora, para eu criar a pessoa, eu preciso passar essas informações, nome, string, endereço, perceba que o aluno, tá? Ele também é uma pessoa, certo? Inclusive a relação de herança, é a relação do tipo é um, tá? Então se aluno herda de pessoa, aluno é uma pessoa, se aluno de ser herda de aluno, aluno de ser é um aluno, tá? Então é uma relação do tipo é um. Se aluno é uma pessoa, e para construir pessoa, eu preciso de pelo menos aqueles campos, falo, ora, mas se o aluno é pessoa, ele também vai precisar daquele escândalo, porque se a pessoa precisa, ele também precisa, já que ele é uma pessoa, tá? Então nesse caso, como que eu resolvo esse problema, tá? Então em algum momento, eu tenho que providenciar um construtor para o aluno, tá? que ao menos receba aquelas três informações da pessoa, tá? Então ao menos, pelo menos, ele tem que receber o nome, CPF, um string, e endereço. Ah, mas aí o que eu faço com esses nomes? Eu coloquei aqui os três, tá? E ainda assim, ele ainda está dando erro aqui para mim, tá? Inclusive qualquer erro, público e pessoa, o mesmo erro que estava dando lá em cima, agora eu coloquei o construtor, ele está dando erro no construtor, tá? O que ele está falando novamente? Ele fala, você tem que chamar o construtor da classe aluno, e passar esses três campos, para você poder criar a pessoa, dentro do aluno, ó, você tem que chamar o construtor da pessoa, para ele poder pegar aqueles campos da pessoa, criar tudo bonitinho, conforme a regra que está definida na pessoa, tá? E como que eu faço para invocar esse construtor da pessoa? Para invocar o construtor da super classe, a gente vai utilizar esse método aqui, que é chamado de super, tá? E dentro do método super, perceba que, se a gente pensar super classe como sendo pessoa, ele automaticamente por debaixo dos panos, virar isso daqui, que é o construtor da pessoa, tá? Mas aqui na herança, a gente vai chamar de super, nome, CPF, endereço. Eu vou passar tudo aquilo que a pessoa exige, para ser construída, para o construtor da pessoa, tá? Então, na verdade, a hora que eu dou um new aluno, tá? Como ele é herda de pessoa, é a mesma coisa que por debaixo dos panos, ele estivesse dando o new pessoa, também, já que ele é uma pessoa, ele precisa dar pessoa para o aluno existir, Então, o aluno precisa da pessoa, como se eu tivesse uma pessoa aí dentro de aluno, e mais os campos do aluno, tá? Então, por debaixo dos panos, a gente precisa construir essa pessoa também, tá? E a forma de construir essa pessoa, é chamando o super dela. Se eu quiser fazer o construtor mais completo, né? Do aluno, colocando RGA, e o string curso, tá? Aqui para baixo, segue o jogo normal, tá? Diz RGA, igual RGA, Diz CURSO, igual a CURSO, tá? Só mudou essa parte aqui, porque agora eu preciso invocar o construtor da minha superclasse, tudo bem? Vou fazer a mesma coisa agora, só que para o meu aluno de C, ó, meu aluno de C começou a dar erro agora também, porque, ó, novamente, o aluno de C não é aluno, então, para eu criar em algum momento um aluno de C, eu preciso criar um aluno, mas para criar um aluno, eu estou falando que eu preciso passar esses três, esses cinco campos aqui, tá? Então, lá no meu aluno de C, eu também vou ter que ter um construtor, tá? Inclusive, ó, se a gente colocar o construtor padrão, aqui, quem vai fazer para a gente, vai fazer igualzinho que a gente estava fazendo, ó, ele passou, ó, o projeto e o orientador, na verdade, eu sempre gosto de fazer o contrário, tá, gente? Eu sempre gosto de deixar os mais, mas para o final, você revertei isso, Então, ó, ele passou o nome, o CPF, o endereço, tá? Lembrando que esses três aqui são de pessoa, passou RGA, o curso, tá? Que são do aluno, ó, então, tudo isso daqui é do aluno, tá? E agora, novamente, os meus dois campitos aqui, que são do aluno de C, tá? Aí, o que vai acontecer, dentro do aluno de C, ele vai falar, opa, o projeto do aluno de C, é igual a esse projeto, o orientador é igual a esse orientador, e vai chamar o método super, quem que é o método super? O construtor da minha super classe direta, tá? Que é aluno, aí ele vai chegar lá em aluno, falou, opa, o RGA do meu aluno é tal, o curso do meu aluno é tal, e vai chamar o construtor da classe, pessoa da super classe direta, e aí vai passar o nome, o CPF endereço, aí vai chegar lá na minha pessoa, e vai construir a pessoa com essas informações, beleza? Quando eu não informo o construtor, até então a gente estava fazendo herança, eu não tinha colocado o construtor na super classe, enfim, e estava funcionando tudo bonitinho, era a partir do momento que eu coloquei o raio de um construtor numa classe, começou a dar um encadeamento de erros dos métodos construtores, bom, se a gente não falar nada, 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 lembra daquela história do construtor padrão do Java? Que é a hora que eu não defini o construtor, na hora que eu dava um new objeto, eu passava um construtor em branco, o construtor padrão do Java lá, ele se virava sozinho, definia os métodos padrão do atributo. Aqui a gente tem algo bastante parecido, se eu não falar nada, em nenhum momento eu chamei aquele método super, a jvm automaticamente, ela vai tentar invocar um super, vai tentar fazer isso daqui, vai tentar invocar um super aqui, em branco, perceba que até funcionou a hora que eu fiz isso, a gente vai entender o porquê isso funcionou, mas é como se ela estivesse tentando fazer isso. Bom, se por um acaso, eu vier na minha classe aqui, tiver um construtor aqui em branco, fica assim, desnome, o de CPF e o de endereço. Se eu tiver esta situação, você está achando aí meu filho? E agora, eu ocultar isso da minha classe aluno? Inclusive, eu não preciso mais nem passar isso daqui, se eu quisesse. Perceba que parou de dar erro no aluno? Porque se eu não falar nada, ele vai tentar invocar automaticamente esse super. O que é o super? É o construtor da super classe com método padrão. Eu tenho esse construtor na minha super classe sem argumento nenhum, que é esse cara aqui agora. Então, ele parou de dar erro. Inclusive, se eu tirar até o método construtor do aluno, nem erro vai dar mais. Então, por debaixo dos pandos, quando a gente não especifica nada, automaticamente, ele vai tentar chamar o construtor da classe sem argumentos, se tiver definido, no caso aqui, eu defini um construtor. E se eu não tiver definido nada, esse super da classe sem argumentos é aquele construtor padrão do Java, que vai inicializar automaticamente os campos. Tanto é que a hora que a minha classe pessoa não tem construtor, a minha classe aluno também não tem construtor, está funcionando normalmente. Mesmo que eu defina um construtor para a minha classe aluno, não vai dar erro algum, porque agora para criar a minha pessoa eu não tenho obrigação nenhuma. eu já tenho um. Vou inicializar, eu estou considerando que inicializo ela como é o padrão do Java. Então, aqui automaticamente, ou novamente, é como se ele estivesse fazendo isso por debaixo dos pandos. Essa linha ele vai inserir automaticamente se eu não informar um outro tipo de construtor aqui para ele chamar. Tudo bem, pessoal? A questão aí dos construtores, eu vou colocar construtor para todo mundo para ficar bonitinho, tá? Construtor. Agora vou lá no meu aluno. Perceba que ele já começou a chiar agora. Construtor. Lembrando que eu sempre gosto de deixar os mais específicos para o final. Olha, nem deixa mais utilizar esse método construtor agora aqui de baixo. Eu não tenho método compatível na superclasse, do meu aluno de C já estava feito. Tudo bem? Agora, lá na minha classe principal, eu posso criar uma pessoa dessa forma. Se eu for criar um aluno, o aluno, é o CPF, é o endereço, é o RGA, e é o curso, né? Agora eu consigo criar um aluno via construtor, se eu quiser criar um aluno IC, aluno IC, A IC1, aluno IC, e aqui no final, eu coloco o projeto e coloco o orientador. Tudo bem? Tranquilo? Então, os construtores utilizando heranças, só para finalizar essa parte básica de conceitos, é o Java, ele possui uma classe chamada Object, vou colocar aqui, Object, JavaDoc, pode ser do 8 também, que é o que a gente está trabalhando, não, Object, esse daqui, não Object, Classe Object, deixa eu jogar minha câmera para cá, perceba que essa classe Object, vamos colocar, Classe Object, a descrição dela, é a raiz da hierarquia de classes, cada classe tem a classe Object como superclasse, todos os objetos, incluindo a reis, implementam os métodos desta classe, vamos ver quais são os métodos dessa classe, clone, ecolsinalizing, getclass, hashcode, notify, notifyout, string, wait, 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 tá, beleza, vamos lá no meu código, vou colocar o P1, a classe P1 pessoa, eu que criei, tá, P1 ponto, vamos ver, equals, getclass, hashcode, notify, notifyout, vamos voltar lá, ampulei o clone, né, clone até algum momento aqui, vai estar assim o clone? Ih, rapaz, deve ser a minha versão do Java, não, era para ter o clone sim só, enfim, vamos para o resto, vamos pular o clone aqui, ah, é protegido, não, era para acessar, é, protect, desculpa, só se eu tivesse que colocar o this lá na minha classe pessoa vai aparecer, tá, vamos lá, clone, equals, finalize, getclass, hashcode, notify, notify all, então, P1, equals, getclass, hashcode, notify, notify all, toString, wait, toString, wait, três versões aqui, do wait, todos esses métodos aqui, eles estão aparecendo na classe pessoa, que foi a classe que eu acabei de criar, tá, então, tem um ponto, tá aqui, ó, e, cosete, mas eu não programei esses caras aqui, eu não defini esses métodos aqui, então, se a gente voltar na documentação, o que que ele está falando, ó lá, é a raiz, tá, da hierarquia de classe, todo objeto Java, tem a classe objeto como super classe, o que que eu, o que ele está me falando, que mesmo que se eu não colocar extends object, nas minhas classes Java, tá, qualquer classe que eu criar e não tiver aquele extends, ele automaticamente, ele vai herdar da classe object, tá, então, a hora que eu cheguei no meu aluno, ó, meu aluno não tem, desculpa, minha pessoa, minha pessoa não tem extends, tá, então, ele já vai chegar lá, já vai colocar um extends object, então, automaticamente, minha pessoa já vai ter todos aqueles métodos da classe object, tá, o meu aluno, ele extends pessoa, então, ele não extends object, mas pessoa extends object, então, o meu aluno também já está, perdendo automaticamente de object, então, qualquer classe no Java, vai ter aqueles métodos ali, por que que raios eu teria que sempre ter aqueles métodos, tá, isso é para fazer com que todos os métodos, eles tenham determinados comportamentos padrão, tá, e eu consiga fazer o usufruto desse comportamento padrão, por exemplo, é, lembrando que eu consigo pegar qualquer objeto, tá, e passar ele para o método systemaltprintln, tá, se eu não programar nada, que nem esses caras aqui, ó, eu não programei nada, não tem um toString, por exemplo, na pessoa, certo, bom, se eu vier aqui, dar um salte, p1, ele exibe esse valorzinho padrão, se eu vier aqui na minha pessoa, e colocar o altinsert, perceba que naqueles, vários daqueles métodos, aí, com os hash code, trueString, inclusive, ele já tem até uma facilidade de implementação do NetBeans, coloquei essa saídinha padrão do NetBeans, opa, desculpa, ele saiu aqui as informações da minha pessoa, e qual que é a milagre que ele faz isso daí, se todo mundo é herda da classe object, eu garanto que todo mundo vai ter um método toString, certo, qualquer objeto vai ter um método toString, não importa que objeto seja, pode ser objeto papa, pode ser objeto coronavírus, pode ser qualquer coisa, ele vai ter um método toString, então, toda vez que eu receber um objeto, no método system.outprintln, ele sempre vai invocar esse método toString, porque ele garante que todo objeto no Java, tem aquele método, e isso vai valer para todos os outros métodos, que a gente tem o equals, que é para comparar o objeto, obviamente, se você não implementar, vai ter uma implementação fuleira do Java, para você padrão, assim como no toString, ele tinha aquela implementação, imprime o endereço de memória, para aí, você pode, obviamente, sobrescrever, inclusive, pegando o gancho, na hora que eu vim aqui no pessoal, perceba que ele já colocou o override aqui para mim, que eu estou sobrescrevendo o método da superclass, que é a classe object, ok, então, ele vai garantir que todo objeto, tem aquele método, e aí dentro do Java, operações padrão do Java, ele vai garantir que ele sempre vai conseguir, chamar o toString de um objeto, não importa que objeto seja, vai conseguir garantir, que sempre todo método vai ter um hash code, para você inserir esse método, uma coleção hash, por exemplo, que a gente vai ver mais para frente, então, isso daí serve para garantir um comportamento padrão, que todos os métodos, todas as classes, elas tenham um conjunto de métodos, semelhante, e isso a gente garante por meio, uma das formas que a gente tem de garantia, por meio da herança, então, o Java já obriga todo mundo, herdar da classe object, beleza? Então, com isso eu termino, esta primeira parte, conceitual, de herança, depois a gente vai, ver mais algumas, questões teóricas, de herança, eu vou explicar um pouquinho melhor, essa classe object, para vocês, e a gente vai, para o exercício, e vamos incrementar, o nosso projeto banco hoje, Então, até mais!